Atenção! Vocês já podem assistir ao filme Acampamento de Férias 3 hoje na Netflix! Finalmente! 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 Um feriado! Eu não aguentava mais olhar pra cara da Raíssa Salsicha! Ai! Sinto até a leveza no ar! Ai! Agora eu tô sentindo outra coisa! Ai, que nojo! E aí, Gi, o que a gente vai fazer afinal nesse dia maravilhoso de feriado? A gente pode ir! Não! Claro que não! Isso é horrível! Melhor outra coisa! Já sei! A gente pode ir! Não! Menos ainda, Giovana! Mas que ideia de jirico! Isso é horrível! Nunca vai funcionar! Pense em outra coisa! Tive uma ideia! A gente vai... Isso! Isso sim! Com certeza essa é a melhor ideia do mundo! Vai! O que você pensou? Quem? Esqueci! É melhor a gente ver um filme mesmo! Ei, você aí de casa! Quer fazer parte do público super jovem? É muito fácil! Pra fazer parte do público super jovem, basta se inscrever aqui no canal da Lucas Tum! Quando você se inscreve no canal da Lucas Tum, você vira um membro do público super jovem automaticamente! Eu já sou do público super jovem! E você? Achei, Gi! Vamos ver esse filme aqui! O Mundo Encantado dos Doces! O quê? Nem pensar! Eu quero ver esse filme aqui! O Casal Perfeito 2019! O Casal Perfeito 2019! Eca! Que nojo! Isso é filme pra pessoas que gostam de ficar de romance! E que gostam de dar beijinhos! Ou seja... Você é Jessica! Sai do meu quarto agora! Porque eu vou ver o Mundo Encantado dos Doces! Ah, é? O controle da sua televisão está comigo! Giovana! Volta aqui! Devolve o meu controle agora! Vem embora! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Viu só o que você fez! E agora? Como é que a gente vai assistir TV? Eu? A culpa é sua, Giovana Bebejinha! Quer saber? Eu não quero mais assistir TV! Agora eu quero comer aquele bolo lindo que a vovó fez! O quê? Nem pense nisso, Giovana! Aquele bolo é meu! Eu não quero comer! Tem! Eu não quero comer! Eu não quero comer! Giovana! Devolve o meu bolo agora! Tá bem! Eca! Por que você fez isso? Foi você que mandou! Nem pense em comer mais um pedaço do meu bolo! O bolo não é só seu! Larga! O bolo é meu sim! Meu! Meu! Ele é meu! Pode parar de comer! Ele é meu! Ele é meu! Tá bem! Você venceu! Ele é todo seu! Larga! É muito bom aproveitar o resto do feriado sem agir pra me perturbar! Gol! Com as duas pernas agora! Uh! Ei! Aonde você pensa que vai com a minha bola redonda? Nossa bola! Eu vou jogar queimado com as minhas amigas, ué! Mas nem pensar! Você não tá vendo que eu tô jogando futebol? Tô certo! Estava jogando futebol! Agora eu que vou brincar de queimado! Devolve... Devolve... A minha... BOLA! Ei! Por que que... Ai! Ai! Que merda! Ah, é? Já que eu não posso jogar futebol, você também não vai poder jogar queimado! Sai! Oh, não! Vixe! Acertei a vovó! O que que aconteceu? Foi um terremoto? Não, vovó! Foi o Lucas chutando a bola na sua cabeça! Desculpa, vovó! Eu não queria acertar você! Eu queria acertar a certa pessoa que está do meu lado e usa franjinha! O quê? Ai! Ai! Pera! Calma! Calma! Eu não quero brincar de cavalinho agora! Ai! Ai! Calma! Ai! Ei! Podem parar! Eu vim chamar vocês pra dormir! Dormir? Por que que a gente vai dormir tão cedo? Cedo? Por acaso vocês já viram que horas são? Não! São 11 horas da noite! Hora de criança dormir! Atenção mamães e papais! O boneco do Lucas Neto e a boneca da Gi existem de verdade! E o melhor, tem cheirinho de bebê e são articulados! A roupinha é igualzinha a nossa! E além disso tudo, o boneco do Lucas Neto e a boneca da Gi falam 14 frases! Eu já nasci preparada! Muito bem, eu sou o Lucas! E a boneca da Gi vem com franjinha pra você cuidar e cabelo que parece de verdade! Use a sua imaginação e criatividade para viver um mundo de magia e fantasia com o boneco do Lucas Neto e a boneca da Gi! Beijinhos! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum! Não acredito que o feriado acabou e a gente não fez nada! A gente ficou o dia todo brigando e a gente nem curtiu o feriado! Foi mal, Gi! Eu não fui muito legal com você! A culpa também foi minha, irmão! Eu tinha que ter dividido as minhas coisas com você! Que tal no próximo feriado a gente parar de brigar e começar a se divertir mais juntos? Combinado! Ei, público super jovem! Se você tiver um irmão ou uma irmã, aproveita o tempo pra se divertir com eles! Eu garanto que vai ser mais divertido do que brigar! Mas, como o feriado ainda não acabou, dá tempo de rolar uma guerra de travesseiros! Atacar! Nunca, Zegi! O que que tá acontecendo aqui, hein? Ah! Vixe! Acertei a vovó de novo! Ai! Ai! Ui! Outro terremoto! Ai! 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 Boa noite, Zegi! Ai! Boa noite, irmão! Me dá meu travesseiro! Então! Vai dormir! Beijinhos! Você assistiu o Lucas Tum? Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra o Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho!